Eu te vejo tão jovem, tão cheia de vida Tão mulher como as outras mulheres da terra Mas em ti qualquer coisa desperta atenção Deste a Deus o teu coração Deste a Deus o teu coração Igual Maria, igual a Marta Igual a Clara, igual Tereza Igual Tereza, igual a Clara Igual Maria, mãe de Jesus Igual Tereza, igual a Clara Igual Maria, mãe de Jesus